a a a e a a a a a a E aí Mauro XGaming, deixa eu ver se não vai travar, né? Como é que tá aí? Tá rodando legal? Tá rodando legal? Tá rodando legal? Cá rodando legal? Cá rodando legal? Não, não, não. Está rodando aí? Legal, galera. Não falou nada. Não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Só tinha um arquivo lá Oh, velho Ah, mas eu não enxergo nada E aí, tá pegando um Huffle Enquanto eu não... Huffle em Será que tem como pular aqui em cima? Acho que não, né? Ah, ele pula sim, legal. Trul, Trosley. Beleza, caneca. E estou gostando disso Compartilhe a live para mim Deixa eu compartilhar a live aqui E aí Neko Beleza Salve, salve, amigo Estou perdido Olha o crucifix Que doido E salvando Vai ter treta É um lugar mais feio que o outro Ele está doido Agora não vai dar Agora não vai dar Pia Meu Deus E agora eu posso encarar ele? Será? 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 Que apoio, hein, Matheus? Você me deixa mais com medo ainda Tem um treco aqui, mano Vaza, vaza, vaza Acende a luz Mamãe do céu Mais um Eu preciso Não 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 Credo, é essa musiquinha ainda Mano, eu tinha que ir lá pra pegar o fusível Meu Deus, ele vem atrás de mim Credo, velho Bolé mesmo, driblei ele Agora tem casa onde que eu tenho que pôr o fusível Meu Deus Olé Aonde eu vou, hein Ah, meu pai Elevador, e aonde que tá o elevador? Oh Na caixa de fusível do elevador E aí, Black? Caça essa caixa de fusível aí no elevador Ah, eu tenho que voltar tudo O problema é voltar, né? Olha pra trás, né? Vem cá, rapaz, ele tá aqui mesmo Recolhido o fusível para a tampa da lavanderia Ah, velho, esse cara tá me esperando aqui, velho Você tá me fazendo errei? Tá me fazendo errei Vou ver esse jogo, dá medo, velho Acho que é aqui Opa, pia Vocês estão me deixando comer Porra Cheguei, não É aqui? Aonde que é? É aqui ou não é? Ah, precisa de uma chave, velho Nossa E agora? E agora? Onde que tá a chave? Eu olhei aquele tubo lá no meio, hein, não Talvez seja aqui embaixo Oh, susto Talvez a caixa de fusível esteja aqui embaixo Por isso que eles colocam esse cara aqui embaixo Vai apagar a luz O que vocês acham de apagar a luz? E aí, Carlos? Sumiu, hein? Eita Vamos apagar as luzes Deixar mais realista o jogo Não, mas não é aqui não Não tem nada aqui não Ah, que caixa de fusível, né? É Tá faltando Tá faltando a chave ainda Ai Ai Não, mas não é aqui não 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 Lascou, é. Tem que achar os três. Tá bom, subi lá. Não é que tem que achar de qualquer jeito mesmo, é? Errou. O cara é burro. Isso se tiver aqui, né? Também. Olha lá, velho. Tá errando. O que é isso? O que é isso? E aí? Vocês não tem ideia onde esteja não? Curo isso Tô fora Prefiro Prefiro achar A chave aqui que tá aí E aí chuva Veio curtir um terrorzinho com nós Faltando um negócio aqui que eu não achei Mais cesso Mais cesso Ficou massa velho De boas E você? Apesar que eu tô encrencado aqui né Pô Tem que caçar a chave Deu zica na chave aqui Aí O problema é que as pias já tá acabando Acho que eu não tenho nem condição Um breu danado Como assim Samuca lhe poluiu? Vamos Vamos o que? Vamos Vamos cruzeiro Isso aí Tem que encarar o cara O bicho é um de novo lá Que eu não achei essa chave Eu tô acabando Ele tá acabando a pilha E aí Eveline Olha isso O cara tá me esperando aqui Ela não tem nada Você não tá com a chave não senhor Manda a chave pra nós aí Transmuta a chave Ah por que? Show de boas Tudo bem com você Eveline? Quem souber onde tá aí Pode falar Eu não sei onde que tá mesmo Black 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 E aí Black Você sabe onde que tá a chavinha pra nós? Olha lá velho Eu vou ficar sem pilha Eu não vou achar essa bodega Nossa Eu não vou achar que tá Olha lá velho Eu não vou achar Eu não vou achar Eu não vou achar Tudo Ah O fusível aqui Mano A rampa de lavanderia Precisa de três fusíveis Para com isso Nossa Aonde que está esse fusível agora, hein? Olha, não deu essa porta não Arrancaram a porta também Olha o que eu te mandei Tem que andar depressa, senão eu vou ficar sem pilha Os caras até soltam foguete Só pode ser aqui que eu deixei passar Porque eu passei tão rápido que nem um foguete O carinha estava na minha cola O cara está fazendo uma curva aqui, o que é isso? Olha aqui a pilha aqui, olha Aí, achei Agora é só vazar fora daqui E aí, Marcos Consoli, beleza? Oh, que sorte Justamente onde eu estava sem tempo ali O cara vem correndo atrás de mim Ah, fala certo que o trem caiu Beleza, e agora? Onde que esse negócio caiu, hein? Posso me drogar daqui? Posso, tá E agora? Para onde que esse trem foi? Só pode ser por aqui de novo Vamos ver se é por aqui E aí, Brandon Master Beleza? Lascou, mano Deu zica Se eu ficar sem pilha Acabou Como eu não gosto desse trem? Alguém tem ideia Onde que aquela chave caiu ali? Eu sei que é para baixo Mas é voltando para o início? Será? Olha aí Estou ficando sem pilha A chave não pode cair aqui Porque eu vou usar ela aqui Aonde que essa droga caiu? Última pilha Ah, vamos descer aqui, né, véi? Só pode ser Talvez seja aqui Ah, véi Que lerdeza Vamos ver se está aqui Ué? Não, sim Vamos ver se caiu aqui Ah, é, está aqui ainda Por isso Eu dei uma paradinha Aqui não é não Aqui não é Será que eu faço aqui na beirada? E agora? Ninguém sabe onde que caiu, não? O caneco sabe onde que caiu o caneco Onde que está E agora? Ah Dani Estava naquele bicho Onde que está Matheus? Você sabe onde que está? Está aqui em cima? Aqui em cima não deve estar não, né? Aqui em cima não deve estar. Não deve estar. Aqui em cima não deve ter que ir. O levador não funciona. Um levador não funciona. O levador não funciona. Hum. E agora? E agora? Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Olha isso, acho que é uma pilha do nada. Onde que está, você lembra, estava lembrando dos arcos, pensei que estava falando da chave aqui. E é isso, Corpion! Ah, velho, ele lascou, ué. Não, a chave do negócio aqui, ué, onde que está? Olha onde que está, Matheus. Senão eu vou rodar aqui e vou perder minhas pilhas, quer dizer, eu já não tenho pilha. Não, 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 não. O que precisa se passar? Não precisamos nos aprovar. Não, 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 não. O que é isso? Ah, bonito, hein? Não tenho ideia Já tenho um Eu acho que vou ter que voltar tudo Viagem do cara contar só com Será que é esse elevador, hein? Morri Eu não aguento o tombo, não Eu não aguento o tombo Eu não aguento o tombo Eu já estirei do outro lado dessa conversa Deixa a gente te pensar em alguns minutos de grãozada Só Se ele chegar, me roda Não sei, né? Essa é a minha voz que foi grossa Quem está perguntando se roda? Se eu morrer aqui me detirei Não sei se eu morrer aqui Você pode vir aqui? E aqui não sabe não. Menos um caminho pra seguir. Pode falar, ué. Pode falar, ué. Que eu já tô ficando sem pilha. Tortura? Vou esperar eu morrer pra falar onde que tá o negócio? Maldade. Lascos? Cadê esse negócio, hein? E aí, Daniel Kennedy? E aí, Daniel Kennedy? Tem nada aqui não. Não contavam com a minha astúcia? Não contavam com a minha astúcia. Não contavam com a minha astúcia? O que é verdade a minha astúcia? o jogo está ficando cada vez mais sinistro o jogo está ficando cada vez mais semelhante E que siga o jogo Que venham mais sustos Onde é esse negócio de ficar pulando aqui? Você tá achando que eu sou macaco Pra ficar pulando Isso Novo objetivo, siga o sangue Opa, pias Beleza Aí sim Aí sim eu dou moral pro jogo Jesus Jesus Bom, por aqui não é não Tem um buracão ali Se fosse no Discord, Matheus, até dava Mas No Whatsapp No Whatsapp não vai rolar agora não, velho Nossa, será que eu tenho que pular lá, velho? Então Vou ter que pular nessa bagaça Vai dar zica Bom, pelo menos esse cara não é burro não Ah, até que empurrou um save Tô suando free já nesse negócio aqui Ah, caiu Caramba Caramba O que está fazendo? O que está fazendo? Se a gente quer não falar Isso aqui não posso deixar mais A gente vai me jogar com eles Pra tirar daqui Não apostar por aí Não vou deixar Aqui é preso, é passando Não tirem Estão saindo Lá vem bomba Fernanda Fernanda vai ser na mãe A última do dia Ah, não E aí, Jossélio Ah, era só pra me tomar um tombinho mesmo Você está feio aqui, Jossélio Vou não vergulhar, mas não vou ver o jogo Vai, Jossélio Vai, Jossélio Vai, Jossélio Já? Eu? É Então vê isso aí Está mandando Flamengo nada, meu filho É cruzeiro Aqui foi de onde eu vim, ué Ah, sim Meu Deus Meu Deus O fantasma Passando ali Falou, chuva Até a próxima Pia Aí, cinco pia Já, já Beleza Mais filha, beleza O jogo está ajudando O jogo está ajudando nós Estamos mandando pia para nós Batendo assim na minha cara Nossa Nossa Tchau 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 Vou abrir, quer ver? Tchau E aí, Júpiter verde? O que que é isso foi isso? Só tem a minha por enquanto Eu errando um pulo fácil, é isso? Obrigadinho, Eveline Será que é por isso tudo? Bom, pior que está não fica, então vamos lá Sobe meu filho, vai perder a câmera Errou Sobe Ai meu pai do céu, sobe Agora sim o jogo vai ficar bom Nossa, será que eu vou ter que voltar ali embaixo? Vamos lá Vamos lá O bom que se ele perdeu a câmera O único lugar que ele vai passar É onde tem luz Espera Espera Vamos lá 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 O que é louco? 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 O que é? Tchau, tchau. 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 Caramba, ninguém sabe. Já, já. Cara, como é que eu pego aquele negócio, hein? Nada. Pô, mano, tá? Tô perdido aqui, ué. Ninguém sabe onde que pega aquele negócio ali, não? Não, não, dúvida. Ó, vai abrir aqui, ué. Go. Obrigado. Tchau. 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 Apenas aquele negócio... não tô sabendo não. Vai lá, merda! Vamos lá! Véi, ninguém sabe não! Véi, ninguém sabe não. Véi, ninguém sabe não. Véi... No final das operações de que o nosso nosso grupo é responsável pela joia. Véi, cara. Véi, cara. Véi, eu vá... Vá! Véi, galera. Me ajuda aí. Véi. Valeu, galera! Me ajuda aí. E por último, o mais ou menos importante é o senhor do cartel, o homem confiante, que é a torna de direção, e os chamados do jogador de chávez, o exílio da paz da ponte. E já o lápis da evolução do cartel, o cartel de um alto, e isso é o primeiro lugar, e o exílio da ponte, 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 o exílio da ponte. E o exílio da ponte, 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 o exílio da ponte. Quem mandou? Caraca Me perdi aqui Ele não pega a câmera dele por algum motivo Nossa, vai ser burro o trem Era só colocar de lado Nossa, que lerdeza Meu Deus do céu Vou pegar a porcaria do negócio Vocês vêm aqui pra cima de mim Ação Corre, moleque Corre Corre, moleque Corre, moleque Ah, vou morrer. Foi por aqui que eu vim. Nossa! É... Talvez não, Edson. E aí, Alexandre? Vamos lá, galerinha. Vamos chegar pelo menos nos 20 likes aí. No Xbox. 2x10, que é a primeira vez que eu estou jogando. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pô, eu tenho certeza que é por aqui isso. Não, não. Aí! Sobe! Eu já joguei. Eu já joguei. Zerou ele, Edson. Zerou ele, Edson? Só porque nos concentramos em escovar a conclusão. Eu queria dizer que o Inglaterra nos concretamente fazia isso, né? Eu quero informar sobre Deus e glória sobre todas as questões. Isso é o que é o que é a gente. Tem que lembrar o que eu tenho que fazer agora, né? Ah, é. E aí, Sam? Eu já lembrei o que é que eu tenho que fazer. E, recentemente, temos sorte. O que você tem algum problema de saúde? Respiração dele fez um trem mais esquisito. E aí, Gabriel 004. E aí, Gabriel 004. Deu caminho. Não clica sempre isso. Como para legal. Encontre Padre Martin. No bloco de administração. Com o que? É mesmo, o GD não apareceu ainda não Acho que ele deve estar na aula Nossa, velho Parece que eu caí aqui o murro Eu acho que eles já vi o murro E eu não sei que ele foi Esse metal é o que eu fiz Aqui tem o que eu fiz E assim, o merk o que eu fiz Pode ser muito forte Mas tudo isso É mesmo, eu tenho que superar A questão é o que eu fiz E eu fiz Então, eu sei que eu fiz O que eu fiz Morri Morri não Vou fazer Porque eu tava arrumando um controle Morri Zero Ixi Vai dar zica esse negócio aqui Esses caras que o destino bate Vamos embora Bora lá, galerinha Bora Como você sabe que você não está impatiente? Manhã tensa Não, não, não Precisando de umas pilhas Se não for incômodo O jogo dá pilhas pra gente Onde você vê é gordo 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 Não, não, não Não, não Maravilha Eita, é louco Nem eu sei como é que eu cheguei aqui Cover do God of War Cara, não deu nem tempo não Eita ali Olha lá velho, eu tinha acertado Eita ali 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 O que é isso? Um likezinho para os 20 aí, hein galera? Deixei o link no... Você mandou no privado lá, Nimi? Recupere a chave do Roda Recreação Recreação Valeu, mano Até mais aí, mano Até a próxima Também estou quase fechando aqui também Estou vendo o jogo Tchau 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 É da hora Ele andando de lado assim O que é isso? Que bicho feio Esse povo daqui é meio feio demais Ué Pra me recuperar a chave O que é isso? Vocês não acham não? Esses bichos muito feios Essa é a outra camada Que você desfazam Uma pessoa desfazou 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 Vamos tocar um pouquinho de piano também? O que é isso? 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 Você está dizendo que o experimento precisava... A proximidade de Deus... A overwhelming madness... A test subject... Foi capaz de activar ação. Você acredita que seus test subjects conseguem algo supernaturamente? Não. Você acha que eles contaram algo supernaturamente? Nada é supernaturamente. Então, o que foi? Você disse que o projeto Wallrider era uma gateway. A gateway a o quê? Acabou o show, né? Acabou o show, né? Idem! Idem! Sorry! Idem! 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 Ah, é só sangue... É costume sangue! É costume. Mais cana, hein? Cadê as pilhas? Ah, aí sim. É bebi, não? 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 É bebi. Saiu um cara felado ali. Cara, é bom mesmo, né velho, porque andar na beiradinha aqui, ó... Cadê ele? Ai, é isso? F*** 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 Terceiro andar F*** 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 Na manhã eu trago um jogo diferente. Prometo. O jogo é bom, canega. O jogo é interessante. Acho que sim, né? O problema é que eu tenho que parar agora também. Aqui, achei o caminho. Se der um save aqui, eu fecho. Terceiro andar, cadê? Segundo andar, terceiro andar. Não deu salvão. Nossa, que exagero. E os foguetes começam. Fogantes. Mas jurei que eu tinha visto. E aí E aí E aí E aí E aí Vou ouvir, eu tenho que ver 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 Vou ouvir, eu tenho que ver